Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou preocupado com o quanto de bateria que eu tenho E vamos continuar aqui a nossa aventura para o ossuário E olha só que entrada legal Em vez da porta, né? É uma queda E não adianta, mesmo se você cair normal ou cair batendo pra baixo Aqui no... você vai chegar batendo pra baixo aqui no ossuário Eu já testei, porque eu queria saber exatamente o que que aconteceria Uma camada grossa de cinzas cobria as paredes do lugar A sujeira impregnava cada canto e cada fenda Horário atual, 11h18 Este aqui é o ossuário Acho que não tem nada aqui de boas É aqui que a gente pega o poderzinho de quebrar o chão O como que eu estou me referindo é esse aqui Caramba, eu tinha me esquecido desse cara Eu só respondi ao ponto de exclamação e me dei bem Opa E mata Aí... chega mais Chega mais, chega mais, chega mais Aí... Então Esse bichinho aí é meio... Meio complicado Se você bater nas costas dele, você toma dano Você tem que estar sempre batendo pela frente... E pra onde que eu estou indo, gente? Ah, eu desativei o negócio E aqui tem esse novo negocinho aí Que é o... Pelo menos ele vai matar tudo Que é isso aí, ele fica espelhindo esses bichinhos, né? Até... Aí, bichinho, bichinho Até matar todos os bichinhos Ai, quando ele termina Ele morre Esses bichinhos aí são Meio chatos Porque eles até que atacam rápido, tá ligado? Você pode bater nele, mas não Não acontece nada Opa, foi por um pouco Quase que eu bati nas costas desse cara Aí O ataque Para frente Quero evitar bater naquele cara Beleza Mano, a animação desses cara me dá muito medo De tomar um dano E perder a contagem Eu vou perder a contagem Eu vou perder a contagem Nossa, não morreu Você está com bônus de dano, cara Opa, aquele bicho lá Ele é sacana Você já deve ter visto ele, né? Vamos matar ele Obrigado 30 Não é o suficiente Eu preciso de 60 Ai, ai Ali embaixo tem um coisinho Que eu não consigo pegar ainda Mas é aqui que a gente pega o treco Pelo menos Aparentemente eles não batem nesse negócio Olha a paciência que eu estou tendo que ter aqui, gente A paciência Esse bicho ataca muito Droga Bom, ele não está me detectando aqui Ah, maldito É por isso que eu odeio esse bicho Aí, ele não para É muito rápido o ataque dele Acabou com a minha contagem Ai, ai Safado Agora isso não faz nada Aqui que eu vou ter Cuidado agora Não dá para Não dá para Defender o ataque daquele cara Não o O cinza, né? Aquela pedra gigante Que dá um choque em tudo ao lado Ou você mata ele mais rápido Que beneficia a build vermelha Ou você Mata ele de longe Que beneficia a build roxa Mas a build verde Só se ferra A não ser que eu tivesse um jeito De atordoar ele antes, né? Tem aquela espada lá Que eu deixei para trás Por exemplo Já o cara cinza aqui Eu poderia ter É Aparado ele A grande fraqueza Daquele bicho lá É ser Aparado Isso Mata ele aí Nossa Que sacana Fala sério Ai, ai Tá Queimou o chão Eu recebo uma célula A mais O que vai me ajudar Bastante Obrigado Tipo de coisa Que se você sabe O que vai fazer Antes Você vem até aqui Só para enfrentar Esse cara Pegar esse colar E Matar todo mundo E matar todo mundo Até que não tem nada Que eu queira O teleporte Está um pouquinho antes Eu tenho que lembrar Eu tenho que lembrar Eu comecei a gravar Esse carinha aqui Às 2h55 Sim Simbora Aqui Você atordou Esse é o grande A grande fraqueza Desse cara Porque ele comba Se você atordou É Aparar o primeiro golpe Dele Ele se ferra Prontinho Esse bicho Ele ataca rápido Ele é mais rápido Que você E aí você se ferra Safado Ele tem um ataque Que é simplesmente Virar de costas Está ligado Safado Tem que saber Onde que está O poderzinho Beleza Ai ai Tomei Obrigado Aparar Recuperar a vida Onde é que eu estou Estou ali Então Pela direita Agora O negócio Desse bicho Ele ataca rápido Mas Uma vez Que ele decide Para que lado Ele ataca Ele vai atacar Para aquele lado Diferente Daquele outro Voador Que ele decide Para onde vai Atacar E depois Ele muda De lado Ou seja Essa build Aqui não é A melhor Para você Buscar Contar Suas vítimas Então Ativamos Ou coisa Simbora Espera aí Quanto elevador Gente Meu Deus Tem ninguém Mais sobrevivência Comprar Comprar Qualquer um Desses Aí É perder O dinheiro Inteiro Arapuca Está fraca No meu O que Arapuca Tem de Especial Não tem Nada Especial Armadilha Espalhar Óleo Inflamável Algum Dos meus Queima Queima Esse aqui O meu Desse aqui Queima Então Pode até combar Mas é meio Lento Lento demais Sabe Você está pensando Em trocar Aquela Torre Lá Pela Como que eu posso Dizer Ah Eu deveria ter Teleportado Ah O meu Negocinho Queima Então Poderia ter Sacanagem Vamos lá Vamos comprar Trocar Arapuca O meu Pulo Queima Confirma Vende Então posso Simplesmente Bater Assim Queimou Joga Arapuca Ela faz O fogo Azul Deixa tudo Pegando Fogo Obrigado Prevido Por apará E coisas Do tipo Eu quero Poderzinho Só falta Aquele elite Lá Ter dropado Poderzinho Eu não ter visto Eu não lembro Como é que Pega aqui Acredito Que seja Daquele jeito Lá Com uma Uma porta E um E um jeito De retornar Que apenas O poder Pode Pode retornar Que nem Nas outras Vezes É bem Tutorial Clássico De jogo Caminho Errado Sacanagem Vamos lá Poderzinho De quebrar o chão Eu te quero Como aqui não está O teleporte Deve estar Aqui em cima Tom Obrigado Então a forma De enfrentar Esse cara Cinza É Deixar O Essa Arapuca Como eu deixei ele De costas De costas Ele não faz Nada Tem inimigo Que de costas Ainda faz Alguma coisa Tipo Ele Bota uma bomba Coisa do tipo Uma bombinha Que eu não quero Aí Cadê O poder Eu quero O poder Nossa Deixou um cara Vivo ali Deve estar Aqui embaixo Então Simbora Para lá Antes De enfrentar Esses caras Me disseram Que era Aqui Aqui Não Uma mensagem Ih Eu não li Nada Com o lado Infinimamente Queimados Não parecem Suficiente Alguns Ainda Se levantam E outros Ainda Conseguem Pegar Em armas Temos Que sair Desta Ila Enquanto Ainda É Possível Estou Acostumado A simplesmente Sair Apertando Tudo Porque Eu Só Verifico Se Tem Algum Item Para Pegar Que Eu Acabei Deixando Passar Ali A Passagem Tome Tome Aqui Está o final Eu quero Quebrar De chão Quero quebrar o chão Será que é um elite Que deixa as coisas Por aqui Não adianta ficar Contando Os mortos Ah Ok Ok Dá Uma coisa Ai Ai Pera bem pouquinho Eu queria que ele me batesse Para me recuperar a vida Ele me bateu mesmo E aí Eu Perdi vida Talvez eu tenha passado direto Pelo negócio Ai Coisa Vamos Me diz que é aqui Me diz que é aqui Me diz que é aqui É aqui Ô coisa Obrigado É aqui Eu estou preso Não consigo mais pegar o negócio E ele só tem saída pelo chão Aqui é o nome Novo item desbloqueado Runa da ruína Está runa permanente Possibilita que você quebre Determinados solos Exatamente Finalmente Aperta o botão A porta foi aberta E aqui embaixo O que nós temos Nada É sério Um lugar todo enfeitado Para nada E beleza Prontinho Agora podemos quebrar chões Quebrar chões É o chão Os caras me Me comentaram Que é chão Mesmo Obrigado Por comentar Cadê aqui Cadê o teleporte mais próximo É para a direita E assim nós desbloqueamos O caminho Pelo Pelo esgoto Esgoto verdinho Eu passei direto Pelo Pelo Coisa Só deixar Todo mundo Morrer Quero suas células Está ali em cima Onde é que tem um chão Aqui É aqui Que tem um chão Passagem A gente vende Isso aqui Vem aqui Só pelo dinheiro Tem mais um chão Para quebrar Ou não Tem não Tem um inimigo Para quebrar E morreu Tem uma ponte sombria Tem outro caminho Não Só tem esse Então Beleza Agora a ponte sombria É o chefe Simbora 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 Foi o Luiz Felipe Que comentou O certo é chãos mesmo Obrigado E não peguei o 60 Ora, ora, ora Quais eram os planos mesmo? Já esqueci tudo Aparadas bem sucedidas Refletidas Geladura Seria uma boa Só que não Só que não Só que não Até porque eu não tenho Nem como pegar geladura Sem Esquece o escudo Sem querer eu coloquei Um ponto ali Lista automática dupla Deixar por um ponto aqui Para build roxa Pegar o arco inicial Aleatório Para build roxa E ainda sobrou 3 Agora Desbloqueou Renovação Por 300 E a exposição Do especialista Por 150 Desbloqueei Uma loja especial Nas celas do prisioneiro Lá você encontra Todos os tipos De esquisitices Raras e caras Apenas para compradores Mais experientes E exigentes É Esse aí é bom Porque vem essa coisinha Essa pokebola Por assim dizer Temos que pegar Ela funciona Para pegar As coisinhas Que Como que eu posso dizer Bom Primeiro vamos Preparar aqui o negócio Para build roxa Pronto Tem que pegar Aquele arco Até o final Dessa brã Esse aqui Está no nível 4 Aqui está no nível 4 Também Só que esse aqui É mil Para coisar Ele já vai Para o mais 2 Então Agora melhorar Esse aqui Perdi A melhora De alguma coisa Mas agora Eu tenho um ponto Extra Da verde Está ótimo E agora Pegar A única passiva Que podemos pegar Que é a necromancia Recuperar um pouquinho De PV Para mim Recuperar a vida E tal E Bora para o ponto sombria Que dá tempo Comecei As As 2h50 Agora são 3h13 Já tem 23 minutos De vídeo Por aí Mais ou menos Ponte sombria É o único caminho Possível Ponte sombria E depois A gente vai A gente vai ser forçado De novo A seguir um certo caminho O bom Da minha coisa Que eu Posso deixar Isso aqui Não Ah Safado Eu ia tentar Dar dano Em você Sacanagem Ele foi usar A habilidade Vermelha Toma E pronta Droga Tomei um dano Maldito escudo vermelho Não dá pra Pra esquivar Daquele negócio Peguei um Besta reforçado Granada de gelo Granada de gelo Talvez eu pegue Isso aqui Os inimigos Atingidos por isso Vão Descongelar Mais rapidamente Esse negócio aqui Ele é o escudo Da build vermelha Por assim dizer Vítimas com Sagramento Contagiam os inimigos Eu não vou pegar Esse negócio Porque eu acabei De reforçar O meu escudo Pra que eu vou pegar E aí temos O granada de gelo Ele é 3 Eu não tenho Muita certeza Se eu pego ou não Porque Ele tá combando Com o óleo Da arapuca O gelo Não comba Mas ele comba Com o martelo Comba mais Com o martelo Do que Nossa O cuidado dela é enorme Comba mais Com o martelo Do que Do que A esmagadora A esmagadora Dá um belo De um dano 1214 Bom Adeus Granada de gelo Se você aparecer Nível 5 De repente Eu até pego Passagem para a aldeia De Palafitas E o santuário Letárgico Ah tá Tem dois Dois caminhos Aqui né E aí Tanto faz Qual caminho Pegar Porque não importa Mais Tá ligado Se eu for Para o santuário Ler tarde 15 minutos Não tomar dano Não peguei Nenhum dos dois Oh tristeza Vamos Isso aqui Ajuda bastante Aliás Eu acho que Ajuda mais Do que isso aqui Né Mas eu quero Pegar as coisas Para o Para a build roxa Acho que o arco Veloz É um dos que Mais ajuda Então Talvez eu precise Investir Numa passiva Peraí É você mesmo Que eu tenho Que conversar Na contra Passiva Eu tenho só duas Que é o auxílio Se tiver perto De uma habilidade Fixada Reduz o tempo De habilidades Quando mata Fora corpo a corpo Então aqui Predador Matar o inimigo Corpo Compra corpo Não adianta Eu pegar essa Iniciativa É O negócio vai ser Investir no pé De curva Ou eu pego É Um mais que o neutro Que é o munição Duas vezes mais munição Ele serve também Bom Ele é igual Né Ele é igual Não é Porque Vinte e pouquinhos Minutos já De coisa Então tem a aldeia De palafitos aqui Ah não consigo ir Para o santuário letárquo Nem se quisesse É verdade Eu estou Agora quase preso Em um caminho só Né Eu posso ir Só para a aldeia De palafitas Da aldeia de palafitas Eu posso Escolher Ir para o Sepulcro esquecido Lá Ou para o Clock Tower Eu não gosto muito De ir para a torre do relógio Ah Mas se bem que Lá na torre do relógio Acho que tem um negocinho Lá que só pega Com o negocinho De quebrar o chão Logo no começo Da fase E dali Eu estou preso Para a Clock Room E da Clock Room Ir até o trono Do rei Então eu estou preso Mesmo Só estou preso A um caminho só Que vai ser repetir tudo Mas pelo menos Eu vou mostrar para vocês A eficácia da Build Verde Que é Você pode ficar Tomando dano A rodo E A rodo não Você ainda morre Nessa Build Verde Mas Você tem mais direito De errar Do que as outras Builds Bom Até a próxima Até mais Até mais E aí